Quem Falava Que Eu Não Ia Conseguir Quem Falava Que Eu Ia Desistir Se Enganou Se Equivocou Olha Eu Aqui Quem Falava Que Eu Não Ia Vencer Quem Falava Que Eu Não Dava Pra Perder Falhou Por Me Não Orou Olha Eu Aqui Não Foram Fáceis As Lutas Que Passei Louco Deserto Que Eu Atravessei Mas Jesus Me Deu Vitória Meu Deserto Foi Comigo Jesus Meu Melhor Amigo Não Me Abandonou E Quando Eu Chorava Jesus Me Consolava E Me Dava O Seu Carinho Mesmo Eu Sendo Provado Mesmo Eu Sendo Provado Jesus Meu Melhor Amigo Nunca Me Deixou Sozinho Mesmo Eu Sendo Provado Jesus Meu Melhor Amigo Nunca Me Deixou Sozinho Quem Confia Em Deus Quem Confia Em Deus Recebe Vitória Quem Confia Em Deus Não Conta Derrota Em Meio As Lutas Jesus Te Exalta E Te Faz O Vencedor Quem Confia Em Deus Jamais É Esquecido Pelo Próprio Deus É Protegido Do Altíssimo Ele Tem O Refrigério E Descansa Na Sombra Do Senhor Não Foram Fáceis As Lutas Que Passei Louco Deserto Que Eu Atravessei Mas Jesus Me Deixou Meu Deserto Foi Comigo Jesus Meu Melhor Amigo Não Me Abandonou E Quando Eu Chorava Jesus Me Consolava E Me Dava O Seu Carinho Mesmo Eu Sendo Provado Jesus Meu Melhor Amigo Nunca Me Deixou Sozinho Mesmo Eu Sendo Provado Mesmo Eu Sendo Provado Mesmo Eu Sendo Provado Jesus Meu Melhor Amigo Mesmo Eu Sendo Provado Nunca Me Deixou Sozinho Quem Confia Em Deus Quem Confia Em Deus Recebe Vitória Quem Confia Em Deus Não Conta Derrota Em Meio As Lutas Jesus Te Exalta E Te Faz Um Vencedor Quem Confia Em Deus Quem Confia Em Deus Quem Confia Em Deus Jamais É Esquecido Pelo Próprio Deus É Protegido Do Altíssimo Ele Tem O Refrigério E Descansa Descansa Na Sombra Do Senhor E Descansa Na Sombra Do Senhor Of Us Peu De ceiling Do You Um